Meu nome é Chago Antônio, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Eu tenho 26 anos. Comecei a andar de skate em 2008. Eu comecei através dos meus irmãos. Meus irmãos mais velhos começaram a andar primeiro. Aí mais pra frente a gente foi tendo mais condição, montamos o meu primeiro skate. E a partir daí a gente vem andando até hoje. Música Eu agradeço primeiro aos meus irmãos mais velhos que trouxeram o skate pra família. O apoio dos meus pais também foi super importante porque muitos pais não tem um certo preconceito com o esporte no começo. Também aos amigos, de certa forma ajudaram ali com a peça, com a carona, a tu pode. E agradeço também a energia do pessoal que acompanha a gente com a força. Essas pessoas são importantes pra gente estar sempre melhorando e tendo aquela vontade de sempre se superar e crescer. Música 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 Tchau.